Gente, agora a gente vai falar, mudar um pouquinho de assunto, olhar lá para a composição da Câmara Municipal de Parnaíba a partir de 2025. Vale lembrar que o número de vereadores por lá saltou de 17 para 19 por conta dos dados do censo, já que o número de cadeiras na Câmara é proporcional ao da população. No entanto, a taxa de renovação não foi tão alta como esperado. A Verônica Costa traz todos os detalhes para a gente agora. Com o resultado das eleições de 2024, o cenário da Câmara Municipal para o próximo mandato em Parnaíba mudou. Apesar da mudança, o Legislativo na cidade só conseguiu renovar seis novos parlamentares. Além dos novos rostos, houve o acréscimo de novas cadeiras baseado no último censo do IBGE, que revelou um aumento populacional em Parnaíba em 2023. Com isso, duas novas vagas foram acrescentadas à Câmara Municipal. Serão 19 vereadores a partir de 2025. Além do número maior de vereadores, o Legislativo terá a presença de mais uma mulher no espaço. Agora serão três. Neta da CUP do Rede, Samarone Pinheirão do MDB, Francisco Bigode do PL, Juan Benício do União, Maxwell Brandão do POD e Brunão do PL. São os novatos dos próximos quatro anos na Câmara Municipal de Parnaíba. Naturalmente, duas vagas novas, já estava certa que iriam entrar dois novos vereadores. Também tem a questão do Ricardo Veras, que não foi candidato a vereador à reeleição, foi candidato a vice. Então, teoricamente, já teríamos três novos vereadores a partir de janeiro. E aí houve uma pequena renovação, onde 12 se reelegeram, dos 17, 12 conseguiram se reeleger. E houve aí uma renovação contando com os quatro que foram eleitos na base do prefeito, novos vereadores eleitos na base do prefeito, dois vereadores novos aqui na base da oposição e um lá no grupo do ex-prefeito Zé Amil. Uma análise a respeito não só da taxa de renovação, mas como é que fica a composição. Como o novo prefeito, o novo Francisco, vai lidar com a Câmara Municipal de Parnaíba a partir de 2025? Pelo visto, não vai ter muito problema. Basta conversar, geralmente o prefeito acaba não tendo muito problema com a Câmara, com a oposição, e lá ele está mais tranquilo. É, os prefeitos, assim como governadores e o presidente da república, sempre buscam a melhor e confortável relação possível com o poder legislativo. Então, na cidade de Parnaíba não deve ser diferente. Claro, das urnas já saiu o resultado mais favorável ao novo prefeito, mas ainda que não tivesse saído das urnas essa composição, era possível construir e refazer relações para ter a tão desejada governabilidade. Ou seja, um trânsito livre, tranquilo, no parlamento para aprovar a agenda do gestor. É preciso a gente... Vamos voltar ao passado, por exemplo, quando Bolsonaro foi eleito presidente da república, e eu lembro que ele dizia o seguinte, eu não vou negociar com o congresso. Você lembra que ele dizia isso? Eu não vou negociar com o congresso. Acabou o tomar lá da cá. Acabou o tomar lá da cá. Só durou alguns meses. Quando ele não conseguiu aprovar nada, ele teve que ir lá e dizer, meu povo, vamos conversar. E aí, nesse vamos conversar, ele terminou mantendo uma base e conseguiu aprovar aquilo que ele precisou. Do mesmo jeito, guardada devido a proporções, acontece nas casas legislativas, estadual e municipal. No caso, por exemplo, nove vereadores da base de Monsanta, reeleitos, já dá uma margem muito tranquila para o novo Francisco, que é realmente uma pessoa que é de bom diálogo. Ele deve realmente governar sem o menor problema. Essa, pelo menos, é a tendência.